Para fazer a lixeira, que a tampa está aqui, ó, vocês vão precisar de quatro lados assim e é 20 centímetros aqui em cima, ó, aqui. Anotem aí, 20 centímetros aqui, 23 centímetros de altura e 15 centímetros aqui embaixo. Vocês têm que cortar quatro lados desses para dar para fazer a caixa. Essa parte aqui em cima, que é só um enfeite, a altura é assim, aqui é 21 centímetros daqui para cá, aqui tem 3 centímetros e aqui tem 20 centímetros. Aí vocês recortam. Para fazer o fundo da caixa, vocês vão fazer um quadrado de 15 centímetros para cá e 15 centímetros para cá. E agora, para fazer a tampa, vocês vão recortar um quadrado de 20 centímetros sobre 20 centímetros. Isso daqui é um rolinho que vocês fazem aí, vocês vão ver aí no vídeo como fazem. Eu só vim mostrar para vocês, basicamente, as medidas. Eu estou aqui tentando tampar só que eu estou com a mão só, aí fica difícil. Mas, enfim, ela vai ficar assim, ó. E a tampa aqui, que eu tampei errado, porque eu estou tampando só com a mão. Mas eu vou mostrar só para vocês os tamanhos. Então, para começar, vocês têm que encapar todos os lados. Eu usei o TNT. Vocês podem pintar, só que eu comprei tinta guache e não deu muito certo. Vocês vão colocar a parte de fora primeiro. No TNT, vão colar a parte de dentro. Entenderam mais ou menos? Porque esse nome aí vai ficar para dentro da minha caixa. Então, vocês têm que colar primeiro essa parte aí de cima, que é a parte mais alta. Não é mais alta, que é a parte maior, assim, de cima. Vocês têm que colar essa parte primeiro, porque senão vai dar errado quando for colar a parte do fundo. Agora, é só colar essa lateral aí. Como vocês estão vendo, tem que colar a primeira pontinha, porque senão vai dar errado também. Vocês colam, aí coloquem bastante cola quente, porque eu coloquei pouca cola quente e depois ficou descolando, então eu colei de novo. Então, coloquem bastante cola quente. E agora vocês colam o fundo. Não se importem se ficar mostrando um pedacinho do papelão, que no final a gente vai consertar tudo. E eu queimei muito meus dedos aí, queimei bastante meus dedos. Então, tomem cuidado. Agora, é só puxar o TNT pra frente, esticando bastante. Vai ficar aquele pedaço do papelão ali, como vocês estão vendo, mas a gente vai cobrir ele já já. Então, comecem colando a parte de cima, como eu falei da outra vez. Comecem colando a parte de cima e depois a lateral. E recorte as sobras. E aí Música 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 Para vocês cobrirem essa partezinha aí com TNT, vocês tem que cortar no TNT uma parte maior que essa de papelão, só que no mesmo formato e depois é só vocês irem colocando assim pra dentro de um lado só como vocês vão ver aí no vídeo. Música 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 Pronto, depois é só pegar o TNT e colocar essa que tá coberta com TNT, esse papelão que tá coberto com TNT em cima do outro TNT e colar o pano e o TNT aí e depois é só recortar como vocês vão ver aí no vídeo. Música 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 Agora é só colar aquela lateral com esse, essa bordazinha aí vocês vão fazendo bem força que é para segurar mesmo a cola e coloquem bastante cola. Não esqueçam de colar essa parte aí, não esqueçam de colar essa parte aí de fora para deixar um acabamento mais bonitinho, sabe? Que essa aí é a lateral de fora da caixa, a parte de dentro é essa daí ó, que tem esses adesivos aí da caixa. Música Agora depois que você tiver encapado com TNT todas as partes, o fundo da caixa, a tampa da caixa e as laterais da caixa, no caso da lixeirinha, agora é só montar a lixeira como vocês vão ver aí no vídeo. Pronto, agora é só colar todos os lados, começando pelas laterais. Primeiro vocês comecem colando pela parte de cima, porque se a parte de baixo ficar uma parte maior ou outra menor, não tem problema, porque quando colocar o fundo, não vai ficar desigual quando for colocar ela em pezinha, entenderam mais ou menos? Então vocês passem bastante cola e apertem muito firme até a cola secar um pouquinho. E vocês vejam aí como eu colei, para vocês terem uma noção mais ou menos. Música 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 A parte mais difícil é colar a última lateral, então eu parei de gravar um pouquinho porque estava sendo difícil para me colar, mas vocês começam colando um lado completo e depois colem o outro lado completo, porque senão vai dar errado, porque senão vai dar errado que eu tentei colar os dois lados de uma vez, aí não deu muito certo, aí eu tentei colar um lado só primeiro e eu consegui. Música 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 Agora vocês vão pegar um pedaço de papelão e cortar um retângulo assim, pode ser tortinho mesmo, porque esse aí vai ser o puxador para quando vocês forem puxar a tampa. Aí vocês é só colocar um pouco, aí vocês é só colocar um pouquinho de cola no começo e enrolar em todinho e colocar um pouquinho de cola no final para poder fechar, e depois é só enrolar com o TNT e colar na tampa que dá super certo. Música 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 Pronto, agora é só vocês decorarem de acordo com o tema do quarto do bebê de vocês. Para me decorar eu fiz um ar de papelão e uma coroinha e pintei tudo com tinta guache. Aí ficou um pouquinho, aí ficou um pouquinho claro, claro o amarelo da coroinha, mas depois eu passei uma base por cima e ficou super legal. Aí eu fui colando aí como vocês estão vendo e coloquei o ar. Aí é só vocês fazerem de acordo com o tema do quarto do bebê de vocês. Música 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 Pronto, aí fica assim desse jeito, os quatro lados ficam exatamente os iguais, não ficam tortos. Eu pensei que ia ficar torto, só que quando eu coloquei os detalhes não ficaram tortos. Aí a parte interior da caixa e a tampa como vocês estão vendo ficou bem firme. E eu coloquei os detalhes e ficou bem, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo, tchau.